Pra quem não viu, ontem o Ciro foi no Jornal Nacional fazer lá a sabatina e, na minha opinião, foi a melhor entrevista dele de todas da campanha das dezenas, sei lá, centenas de entrevistas que ele tem dado foi disparada melhor e logo vou falar disso, mas antes só um detalhe é que mesmo assim, a mídia dá um jeito de colocar pelo em ovo e falar mal do cara no UOL, por exemplo falaram que, aquele aquele de Alencar, que pelo amor de Deus é engraçado como o UOL ao mesmo tempo tem o Josias, que é um cara muito bom, até hoje eu não sei em quem ele vai votar, porque ele critica o Lula, critica o Ciro critica, claro, também o Bolsonaro, critica todo mundo, porém com críticas pertinentes, na grande maioria das vezes enfim, agora esse Kennedy, sei lá, enfim a questão é, o Ciro foi educado na entrevista e o cara coloca isso como se fosse cálculo ele fez uma comparação do tratamento do Bolsonaro a Renata e do Ciro e disse que foi cálculo, foi uma jogada muito inteligente quer dizer que agora o cara ser educado com quem é educado com ele, principalmente é um cálculo eleitoral, porra é uma manobra do João Santana pelo amor de Deus, né o que o Ciro fez ali não foi nada de diferente do que ele faz em qualquer lugar especialmente onde ele é bem tratado ele foi lá e durante a entrevista ele se referiu a ela várias vezes e sim, se referiu a ela, porque logo no começo ela falou sobre a forma como ele usa adjetivos, né que ele usa contra o Bolsonaro, o Lula, que são pesados e coisa e tal e ele assumiu ali, por exemplo, um compromisso de não adotá-los mais, né ou pelo menos ali naquela entrevista no Jornal Nacional enfim, ele deu razão a ela quando ela criticou o adjetivo pesado que ele usa contra os caras, né ele só se justificou dizendo, né que é a revolta e tal, com essa coisa toda e pra criticar a cagada toda que foi feita e propôr um modelo diferente tem que ser duro com essa raça enfim, mas ele já aceitou a ideia dela e aí, mais à frente da entrevista quando eu falo do Bolsonaro, por exemplo ele falou eu vi aqui ontem aquele sujeito não, eu vi aqui ontem aquele cidadão o nosso, vou até, respeitando até o pedido da Renata, né o nosso atual presidente da república falou assim enfim, ele fez uma referência porque ela falou sobre isso no começo da entrevista sobre a forma de se referir aos adversários foi uma brincadeira e falou da Renata porque ela tinha proposto isso se tivesse sido bom, não teria sido igual sei lá, pra mim parece assim só faltou dizer assim ah, o cara é um machista de carreira e fez um cálculo eleitoral pra parecer o contrário nessa entrevista pra mim parece que o cara quis meter uma dessa tá entendendo? porque, de novo se o Ciro chegasse mal educado eu reclamo porque é mal educado se o cara tá sendo educado de novo, educado com quem é educado com ele, né aí é porque é cálculo eleitoral porra, é só olhar qualquer entrevista do Ciro da história em qualquer lugar que ele tenha sido tratado bem ele tratou também muito bem a contraparte dele seja homem, mulher ou quem fosse quiseram colocar aqui uma coisa meio de machismo ou sei lá, né porque não falaram da educação dele com o Bonner falaram apenas com a Renata então parece que tá querendo jogar pra esse lado lacradismo né esse lado lacratório de machismo bom, então teve isso aí a outra coisa que é por ele estar ainda na crítica do Wall de chamar de monótono não sei o que pelo fato dele ficar falando de economia e de não sei o que porra, vai tomar no seu rabo se o cara chegar xingando os outros aí não serve porque ele é esquentado se ele tá lá tranquilo e falando do seu projeto não serve também porque é monótono ou cacete monótono porque o cara não quer saber de porra nenhuma além de arrumar motivo pra criticar aí o outro lugar onde eu vi falar sobre a Sabatina do Ciro foi no My News que via de regra tem uma qualidade bem melhor do que a dessa galera do Wall repito com exceção do Josias que ele não faz jus a podridão que o Wall tem no jornalismo político ele é extremamente altamente superior a essa galera então no My News aí tava lá a Mara Luque né que em geral às vezes até tem uma impressão de que ela tem uma preferência pelo Ciro mas ela também sei lá tem uma tendência a falar umas besteiras que pelo menos eu acho besteira e nesse caso resolveram analisar a Sabatina sem assistir a porra da Sabatina porra que assistissem o programa pra depois falar dele mas não estavam fazendo em tempo real e alguém passava pra Mara Luque em forma de texto né por mensagem de whatsapp o que for ela simplesmente lia as perguntas que foram feitas e a resposta do Ciro ou melhor um resumo da resposta do Ciro então assim basicamente o que eles comentaram pra começo de conversa foi um resumo da Sabatina que era uma transcrição de texto ainda por cima porra pra que isso? não vi sentido nenhum disso então falaram um monte de besteira ok ok no geral foram bem razoáveis mas eles acabaram falando muito mais sobre o que viram em outras entrevistas do Ciro do que o que foi dito naquela em específico porque claro eles estão fazendo não assistiram a entrevista pegavam aqui ali uma pergunta e tal aí falavam para responder aquilo e falavam muito mais de outras entrevistas do que daquela que estava acontecendo e por exemplo mas mesmo assim falando de outras entrevistas pra mim cometeram umas vamos dizer injustiças como por exemplo ah mas ele tem que conciliar com o Centrão e ele como ele nunca foi presidente então é fácil falar não vou fazer isso não vou fazer aquilo mas na hora vai ter que conciliar e ele não tem aliados aí eu esperei que a Mara Luque fosse dizer não mas aí é aquele lance dele do da remodelagem do pacto federativo e renegociando as dívidas dos estados e pegando esses 15% que os estados gastam com dívida usar isso como investimento em obras em benfeitorias para os estados tendo a dívida parcelada com uma carência bem afastada e coisa do tipo e aí com isso automaticamente os deputados teriam interesses nesses projetos e com isso o Ciro conseguiria o apoio que quer e apenas em último caso rolaria plebiscito porra a Mara Luque sabe disso o Ciro já falou isso direto para ela em entrevistas não entendo porque nessa hora lá de fazer a análise ela deixou a convidada dela falar essa asneira ou a asneira não tudo bem mas enfim desinformação ela não tinha informação sobre essa resposta do Ciro vamos considerar não leu o livro não viu entrevista nada tá benefício da dúvida mas a Mara Luque dela não se pode dizer isso não se pode dizer que ela era uma ignorante nesse ponto então por que ela não colocou essa questão não sei aí lá para o final da entrevista desculpa para o final dessa análise dessa mesa redonda dela vamos chamar assim chamaram um cara lá que esse sim veio falar um monte de merda falou que o Ciro é um teórico porra e o legado dele e as coisas que ele fez que ele executou coisas inovadoras o canal do trabalhador que ele fez acontecer em tempo record então sabe o Ciro é teórico é aquela velha história ele é muito capaz muito competente mas blá 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 aí nesse blá blá falar a merda que achar que deve aí veio com essa não tem aliança não sei o que e tal de novo querendo dizer que não tem aliança porque não sabe compor com os outros não sei o que porra aí de novo Maraluque por qualquer motivo que eu desconheço deixou de falar não mas peraí ele não compõe porque simplesmente não é porque ele não consiga fazer alianças porque ele é ruim de negociação nada disso é porque ele não abre mão do plano dele os caras querem flexibilizar a parte econômica não querem tributar os super ricos querem que o Banco Central continue pintando e bordando como faz com essa autonomia aí sem mudar a ideia do Ciro que é a de perseguir a menor inflação a pleno emprego enfim não querem não concordam com nada disso e por isso pulam fora o Bivara inclusive declarou publicamente que o problema dele com o Ciro era apenas esse divergências no modelo econômico Simone Tebbitt também conversou com ele e o Ciro nunca falou nada de ruim da Simone sempre a elogiou bastante elogia inclusive o pai dela com quem teve contato e chama ela de competente disso daquilo linda maravilhosa mas foram conversar e teve o mesmo problema de não concordarem na parte econômica ela tem uma visão muito mais vamos chamar liberal das coisas eu digo vamos chamar liberal porque deturparam muito liberal sou eu não essa raça no sentido de que liberdade é uma coisa libertinagem é outra mas voltando ao assunto enfim está muito claro e vamos dizer documentado até com entrevistas que essas outras pessoas dão explicando porque que não se o Nel Ciro aí vai um cara desse lá no My News falar merda a Mara eu gosto dela não é com prazer que eu estou expondo aqui vacilos dela eu gosto muito dela mas por isso que eu estou dizendo simplesmente não entendo não vou especular o motivo mas simplesmente ela enfim não fez a contestação que deveria dar para um jornal para um veículo de jornalismo sério como é o My News eu pelo menos considero bastante sério muito mais sério do que o UOL do que os de internet nem se fala esse negócio de meteoro essas merda aí galões mentirosos nem se fala bom era isso eu mencionei apenas esses dois o UOL e o My News porque foram os que publicaram alguma coisa até agora depois acho que vou fazer outro vídeo quando sair essa raça aí que é pior ainda do que esses porque porra o UOL é fichinha perto de PT Oro aquele tal de Carlito não sei do que agora só retomando uma coisa que eu mencionei no início mas não me estendi que eu disse que eu achei que foi a melhor entrevista do Ciro da campanha toda das dezenas talvez centenas de entrevistas que ele tem dado desde o início do ano sei lá enfim da última eleição para cá vamos dizer porque ele foi bastante sucinto nas respostas até mesmo porque ele já sabia de antemão que o tempo ia ser rigoroso ele não estava num podcast de youtuber que tu pode ficar 5 horas lá conversando à vontade enfim foram bem sucintas e ele sempre contextualizou as respostas com problemas realmente graves da maioria do povo falou de saneamento básico falou de pessoal que está com pessoal que está desempregado e daí por diante e assim inclusive essa galera terrorista aí inclusive o pessoal do My News falou que ninguém entende o que ele fala e não sei o que não depende do assunto um exemplo claro aqui quando ele fala que pobre não viaja para o exterior não compra dólar mas come pão todo mundo entende isso quando ele fala que o pão é feito de trigo e o trigo é importado portanto é comprado em dólar ou seja quando aumenta o dólar aumenta o preço do trigo aumenta o preço do pão todo mundo entende isso quando ele fala de desendividar a galera com o programa dele que fala da dívida que o cara tem de mil reais de dívida que o cara tem 90% ou seja 900 reais é só juros então de mil que o cara deve na verdade a dívida dele mesmo é de uns cento e pouquinho que seria o valor que ele que ele seria a dívida em si mais um juros moderado todo mundo entende e quando ele fala que vai simplesmente ajudar a galera ele vai primeiro tirar o juro abusivo e segundo ajudar a parcelar financiar esses 10% em média que sobrou com aprestações bem expandidas e realistas todo mundo entende também então qual o problema ora se o o William Bonas chega e pergunta pra ele quando ele falou por exemplo que ele ia ter um programa de renda mínima de renda básica que ele ia pagar mil reais pra cada pessoa de onde é que viria esse dinheiro aí ele tem que explicar falar das medidas da tributação e falar de porcentagem e de escala e de coisas do tipo se for falar do modelo econômico que é o que ele critica que é um ponto fundamental a ser mudado no programa dele então não tem como falar do plano econômico sem falar vamos dizer do economês dizer quanto se gasta quanto se arrecada quais seriam as medidas pra aumentar a arrecadação e de onde ia se cortar o que vai fazer não tem como falar sério desses assuntos sem ser um pouquinho técnico porque aí é aquela ou o cara dá uma resposta de merda como a do Lula que fala tem que cavucar é só cavucar que tem dinheiro na entrevista que ele deu no UOL recentemente ele falou isso o Brasil tem dinheiro é só cavucar porra vai o Ciro na televisão dizer que é só cavucar que aparece dinheiro a PTzada é a primeira a escrotizar com ele então ou ele dá uma resposta decente até porque ele tem a resposta diferentemente de outros que não fazem ideia do que vão fazer no governo como o Lula que o plano de governo dele é agradar a coalizão acima de qualquer coisa o Ciro não o Ciro tem o plano a base dele é o plano agradar os outros é uma outra coisa se vai agradar ou não que se retire quem não se agrada mas ele tem um plano bem definido então por que ele não vai explicar isso ainda mais sendo perguntado aí dos dois vão ou ele foge da resposta ou ele responde direito e explica como é que vai ser aí vagabundo vem dizer ah o que ele fala não se entende como se a entrevista toda fosse assim é claro que não tudo depende da pergunta agora no geral na minha opinião ele deu respostas bem compreensíveis para a maioria da população até mesmo porque o tempo era curto ele tinha que ser sucinto então não tinha como se estender e devagar nas respostas outra coisa também que eu tenho que concordar é que houve qualidade também por parte dos entrevistadores não só a educação ao se referir ao Ciro mas também não fizeram pergunta idiota não vieram colocar fake news como verdade como outros entrevistadores já fizeram incluindo o próprio Roda Viva que tem uma tradição e o Bonner até fez uma pergunta que me pareceu de improviso e que eu achei bastante inteligente que foi quando o Ciro falou que ele iria renunciar à reeleição porque isso ajuda na manobra na relação com os outros políticos e tal com o congresso já que o primeiro mandato não fica sendo uma campanha de reeleição aí o Bonner falou sobre o Ciro se ele não achava que ao apoiar um sucessor que é o que não aconteceria caso ele não se proponha a reeleição na hora de apoiar esse sucessor isso não é o mesmo que isso não é o mesmo tipo de raciocínio da própria reeleição já que está pensando em colocar um sucessor de qualquer forma e o Ciro deu uma resposta muito boa enfim esse vídeo já está longo demais dá uma assistida lá que vai ver o que ele respondeu e é isso quando saírem novas análises entre muitas aspas dessa galera de PToro esse bando de imbecil que tem por aí eu vou acho que eu vou fazer outros vídeos até mais tchau